Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tarfell e hoje eu estou aqui junto com a Baby Oi gente! E galera, hoje a gente está aqui pessoal porque nós vamos fazer aqui o desafio olha pera, da Annie Gamer e ela comentou bem assim, hashtag Pietra manda salve Desafio, se cair ou morrer a roleta vai decidir uma língua para você falar em um minuto, pode ser qualquer língua, pode ser duas você que sabe, que você saiba o básico, eu não sei básico de nenhuma, nem o português direito, mas a gente vai fazer porque eu gostei muito do desafio Me escolhe, P, por favor! Então aqui está você escolhida, um beijo, um salve para você linda e também deixa ideias de vídeos de desafios aí no comentário que eu posso trazer no próximo vídeo Enfim, Baby, fale! Então, a gente pode contar o que a gente está tentando fazer hoje? Sim, sim, vamos contar, mas pera, pera, vamos contar tipo no meio do vídeo, conforme a gente vai conversando, no meio do vídeo, etc Ah gente, esqueci de avisar, mas a gente está de vaquinha, tá? Então a inscrito também está de vaquinha e a gente também está com muitos inscritos, então já deixa o like Ai, que fofa, ai, que é a mesma vaquinha que eu, nossa Eu estou de vaquinha amarela, gente, amei, amei Então no final do vídeo, manda um beijo, salve para todos os inscritos e bora lá para as partidas Pessoal, começa a partida, então vamos lá Eu separei aqui algumas... Falsa, tira minha maquinha Ah não, Baby Gente, ó, vai estar valendo só para mim, ok? Vai estar valendo só para mim E eu peguei aqui a roleta e coloquei algumas línguas e a gente vai procurar no tradutor porque a gente não sabe nem metade disso, ok? Tipo, eu não sei pelo menos nem metade de falar, sei lá, por exemplo, inglês, sabe? Eu não sei, eu não sei Gente, tipo, eu sou melhor no inglês do que no português Sim, sim, eita Pera, só vai estar valendo para você falar? Que? Eu morri Pera, outra vez, eita Eu morri Pera, eu não entendi, só vai estar valendo para você falar? Não, vai estar valendo só para mim Ah, eu queria falar também, pode Não, mas você vai falar também, só que não vai falar Mas você vai falar É, quando eu morrer Se você quer morrer, não vai contar, entendeu? Ah, tá A menina, sou a Bambam Girl Gente, um beijo especial para a Bambam Girl Eu tenho que mostrar a skin dessa menina que lacra muito, velho A Kururu Lacradora Mano, olha que skin magnífica, velho Olha, olha isso, mano Olha isso, velho Ela pulando, tipo Gente, então aqui está a roleta Coloquei inglês, japonês, russo, italiano, alemão, francês e coreano Então vamos lá, vamos iniciar, vamos girar E... Por favor, cai alguma língua fácil, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Caiu russo Caiu russo Tipo, você vai ficar um minuto falando a mesma língua Pera Gente, ó, se eu invocar alguém, não é só a língua Eu estou... Eu ainda estou... Eu estou assim Eu estou assim Se eu fazer alguma coisa aqui, gente É porque, né, eu não sei russo muito bem Então vamos lá Aqui tá Pera, pera, vamos começar então Ó, a primeira língua que eu peguei aqui foi... Muito bem A primeira coisa que eu peguei aqui foi... É... Oi, tudo bem? Então eu vou estar ouvindo aqui, gente Vocês vão ouvir de fundo e eu vou tentar repetir Pera Привет, Godzilla Oi, Godzilla Baby Oi, tá, eu estava vendo aqui Gente, a gente vai falar, tipo, português nesse vídeo Porque... A gente também, tipo... Tem que falar pra vocês Sim Pera, que eu... Ai, pera Não, pera, pera Tá, opi, eu já peguei o que eu quero Eu vou escrever Oi, eu sou a Baby E eu tenho minha idade, entendeu? Ok, ok, ok Ok, a galera que vai ter que traduzir minha idade Nossa, gente, eu sou muito misteriosa Uuuuuh Olha que eu sou misteriosa Vai Ah, eu? Sim, vai E ver Pera Pera, deixa eu ouvir de novo Vai Tá, ó, eu vou mandar escrito assim pra, sei lá, galerinha, descobrir a minha idade Uuuu, já Ai, sim Ai, que lindo Ai, gente, essas pessoas, viu? Ai, ai Acho que deu, né? Mas não deu muita coisa, tipo, a gente nem falou direito, gente Então, né? Calma, eu vou colocar assim, ó É, oi Ah, e eu coloquei o som muito legal também Então, é Eu sou muito legal Lacro, lacro, eu vou por assim, ó Oi, eu me chamo Pietra E tenho Tal idade Daí vocês vão ter que tentar descobrir a minha idade Eu sou muito legal Eu sou muito legal Pronto, vou tentar ler aqui pra vocês, gente Vocês vão estar ouvindo aí de fundo e eu vou tentar reproduzir isso Olá, eu chamo Pietra E eu sou muito legal Eu me perdi lá atrás, então, vou tentar ler aqui mesmo Ahahahahah, a gente ficou feliz e falou isso, se você já cair Não sei como que eu pronunciei isso Incrível, eu sou russa Eu me considero russa agora, gente Porque, tipo, eu sei ler russo muito bem, tá ligado? Tipo, sim Nossa, não, sério, incrível, gente Então, acho que foi isso, né? Porque a gente não sabe muita coisa de russa Vulgo nada, gente Vulgo nada Então, foi isso e vamos lá, gente Então, bora pra próxima partida Pra gente fazer o próximo... Eita, cai Gente, começou a partida, então vamos lá E tá, galerinha Eu e a Baby, a gente tá fazendo um negócio Que a gente vai ficar 24 horas em Cal Sim Gente, sério A gente já tá há quanto tempo, Pia? Acho que... Deixa eu ver aí Que horas que a gente começou essa cala? Calma, deixa eu ver Às 11h20 11h20? Agora é 17h6? 11h? Calma, 11h 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h Matemática tá em dia? Sete horas? É, umas sete horas e pouco por aí Eu não sei, eu não sei como tá Eu não sei como tá, gente Sim, a gente não sabe matemática básica Sim, a gente é matemática básica E a gente vai tentar... Que susto, não! Beleza, então aqui estamos nós na roleta, né gente? Já fechado, então bora lá Vou girar Por favor, cai alguma língua legal Por favor, mesmo que eu não saiba nenhuma Por favor Ahn... Então aqui estamos na partida, então 3, 2, 1 E começou agora É... Ok, pera Oi, eu sou Pietra Oi, eu sou Baby E eu sou Pietra Oh, meu Deus Eu sou Pietra Oh, meu Deus Não, eu sou Pietra Eu sou Pietra Eu sou Pietra Não, eu não tenho amigo Eu sou Pietra Eu sou 24 horas 24 horas Eu sou Raquel E eu sou Raquel E eu sou Raquel E eu sou E eu sou E eu sou E eu sou Você tem um amigo? Oh meu Deus Eu sou Meu amigo Meu amigo É um amigo Oh meu Deus Eu morro I don't know Ok Ok I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok I have 11 years And I'm cool Oh my god I say my idade I say my years I say my birthday My birthday Hi guys, my birthday is 23 december My birthday My birthday My birthday My birthday is 4 4, 1, 2, 3, 4 My birthday is 4 April 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 This 4, April Oh my god Boom 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 Oh my gosh Did you see? Did you see? What you got? Oh my god I think your name is Jenny And she pretty? No No O que é um pedaço? Mas vamos ver, vamos ver que o pai ganha dinheiro Oh meu Deus, seu nome é Jenny, certo? Você pode ser uma modela se não for, hi! Oh meu Deus, eu vejo isso, não sabe? Espera, realmente? Não é isso? Eu não posso dizer essa palavra, desculpa O YouTube desmonetiza o vídeo se eu falar esta palavra Esta palavra Tá, deu dois minutos, gente, então Eu espero que vocês tenham gostado, quando vocês puderam ver o nosso inglês é, tipo, ótimo, velho Não, ó, eu juro que o meu inglês é melhor, tá? É porque, tipo, eu fiquei nervosa Teacher, please, don't see that I love you I love you Gente, a menina tá falando que aqui é a minha conta e vai vender minha conta na Deep Web Bambam Girls Hacker 2021 Gente, então, eu acho que foi essa parte, então, bora pra próxima partida, né? Ah, vamos ver a próxima partida, então, vamo lá, gente, original E como vocês puderam ver, o nosso inglês é, tipo, assim, ótimo, velho Dor, Dor, é Sério? Dora, 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 Dora Gente, isso valeu? Eu caí, tipo, valeu? Valeu ou não valeu? Ah, tu caiu pra onde? Depende Eu caí, eu caí na de baixo Ah, tu tava, tipo, na azul, na... Sim, não, eu tava na parte dos bloquinho e daí eu escorreguei e caí Então, tu caiu, valeu, né? Ah, sim, eu caí, gente, então, vamo... Ai, compraram escorreguei Oh my God, guys, chi caiu Chi caiu Iniciar a roleta de nome aleatório Uh Ih, caiu Ah... Japonês Aí, o que eu queria? Aí, eu vou, vou Não, peraí, agora eu vou apertar lá no negócio, gente, vocês vão ver as minhas... Como que fala? Minhas habilidades todos esses... Esse tempo assistindo o anime agora Você vai usar o Dazai? Vou, vou, porque eu sou muito humilde Beleza, a gente começou, então, vamo lá e... Tá, eu vou começar aqui com o áudio do Dazai, do Tik Tok Que eu fiquei mó tempão treinando pra conseguir falar e ainda não saí perfeito Porque eu não sou milíngua, né? Mas eu sou Mas, tá, vamo lá Uatashiwa natadoshinjiu surataminikyomadekitekita no desu Kitasou desu Dazai Ah, terenundayou Ah, uraraka Yameda Heijon Yameda 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 Gura sai Yameda Gura sai Ah, não tem que ir Não, cai tudo Ah, uraraka Uatashiwa Pietra Tá, eu vou falar o meu, tá? Que tem esse que eu decorei Uatashiwa, baby desu Pera, não Uatashiwa, baby desu Uatashiwa, baby desu Uatashiwa, baby desu Uatashiwa, pietra Ah, pietra? Maitra Pera Pera Maitra Gente, agora eu vou contar o alfabeto pra vocês Pera, vou contar o alfabeto pra vocês Alfabeto? Sim, isso aqui é alfabeto, sabia? Não, na verdade é Não, sim, essa parte não Mas o É um, dois, três Sim, então É alfabeto Alfabeto? Não Alfabeto Mano P? Alfabeto P? Oi Ah, tá, não, é que você ficou quieta, eu falei, nossa, oi Alfabeto Alfabeto, pai Gente, eu não sei muitas coisas em coreano Coreano Em japonês, então Né, vai ficar mais por isso mesmo Não, sério, gente, eu vou falar aqui as minhas coisas pra vocês É Ah, meu Deus, eu esqueci, pera Não, pera, eu vou abrir o tradutor aqui, pera Japonês Ah Yamete kurasai Baka Oni-chan Ohayou Ohayou Não, 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 não Não, não, não Juro, 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 juro Não, não, não Pera, pera Baby Pera, gente, deixa eu só Ah Juro Calma, deixa eu pensar Eu vou colocar agora É Oi, eu me chamo Pietra Eu sou muito legal É, é, eu sei Oi, oi, oi Ó, pera Tá, gente, agora eu vou ler assim, ó Oi, eu me chamo Pietra, sou muito legal Konnichiwa Konnichiwa Wateshi no mea Aham Pietra sou desu Aham Tote 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 mo Sute ki Sute ki desu Sute ki desu Sute ki desu Pera, eu vou tentar ler de novo Pera Konnichiwa Wateshi no mea Ha Nome ha Pietra sou desu Tone mo Aham Sute ki desu Vai Tipo, dá pra sobreviver, entendeu No Japão Tipo Sabe pedir um shushi 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 Oi, pera Oi, eu quero um sushi Pera Konnichiwa Wateshi wa sushu Sushu É sushu Tá aqui na tradução Konnichiwa Wateshi wa sushu Gahoshi 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 Gahi Não, pera Konnichiwa Osushi Eu vou cantando pra vocês, ok Ah, pera, pera Olha aqui, ó A tradução sai agora, né Konnichiwa Os Pera Konnichiwa Osushu Shiga Hoshi Desu Acho que é assim que fala, gente É, eu acho que é assim que fala Não tem muito, assim, o que falar Entendeu? Eu tenho um, gente, que é Sasageyo Sasageyo Shinzo Sasageyo Dari Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas bom, gente, agora eu vou mandar um salve pra galera Então um beijo salve pra mim, para a MTT Acho que é assim que fala Para a Gigi, para a Baby Ahm, para a Maria Ai, gente, alguém me salve da Pietra Nossa, muito minha fã, tá ligado? Para a Maria, para a Tina, para a Rei Oi, fala Oi, galera que fala que é pano número um da Pietra Vocês estão todos mentindo, tá? Porque eu que sou pano número um Pia, olha aqui, eu não sei o que fazer Cadê você? Olha aqui de baixo da escada Meu Deus, gente, é a Baby ali, tipo Enfim, ó Um beijo salve para a Tina Para a Rei Fran Gamers Acho que é assim que fala Para a Zoe Para a Gamerandinhas Para a Mushirron Acho que é assim que pronuncia, não sei Para a Sophie Hau Para a Sofia Games Para a Clara Para a Charlie Lorena Lia Cururu Lacradora Laura E Kit Mari E também um salve pra Bumbum Girl Que tava aqui, que tava falando Que tava me hackeando, né? E agora Agora, gente, só pra finalizar esse vídeo Com chave de ouro Eu vou colocar assim, ó Um beijo E um salve Para todos Os Inscritos Subeter No Cani Cani U X Então Subeter No Cani Xá Cani Yú Xá No Tame No Kiso To Sebo